Música Boa noite, boa gente, prazer. Raíssa Morin, do Distrito do Esporte aqui. Antes da bala rola, alguns torcedores reclamaram da escolha pelo Memei em campo hoje. Mas ele fez uma boa partida, foi apaldido, a galera gostou dele em campo. Como que você analisa a importância e a tática dele hoje no time do Vasco? Bom, boa noite. Eu acho que todo torcedor tem direito à sua opinião, né? Nem sempre eles têm razão. A escolha pelo Nene foi porque ele tinha saído por uma questão da gente ter um cuidado maior por questões físicas. Então ele vinha atuando bem, ele vinha fazendo gols, ele vinha ajudando o time, que foi o que ele fez hoje. E eu, por coerência, assim que ele teve condições novamente de voltar, eu mantive ele iniciando os jogos. O Nene é um jogador que tem uma capacidade de desequilíbrio grande quando joga próximo ao gol. Tem um entendimento muito bom com os outros atacantes. Acho que ele fez mais uma boa partida. Fico feliz de poder contar com ele nesse momento. Boa noite, Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. Primeiramente, parabéns pela vitória. E a pergunta é novamente sobre o Nene. A gente tem visto no Vasco, e principalmente nesse primeiro tempo, em muitos momentos o Nene jogando próximo ao Pedro Raul como um segundo atacante em muitos momentos, deixando um buraco entre o meio-câmbio do Ninho Jair e o camisa 9 do Vasco. Eu gostaria de saber sobre a entrada do Alex Teixeira, que por ser mais novo, acabou dando mais intensidade ao jogo. E fez o Vasco criar mais pelo meio e não apenas pelos lados. Eu gostaria de saber o porquê dessa escolha do Nene como segundo atacante, de não tanto como armador. Bom, boa noite. Eu entendo as suas colocações, mas elas estão, do meu ponto de vista, equivocadas. A ideia do Nene jogar próximo ao Pedro não significa que ele não tenha essa função de criação. E o Nene, por característica, tende a cair um pouco mais para o lado direito, porque ele se sente mais confortável com a perna esquerda para levar. Eu acho que no primeiro tempo com ele a gente foi bem intenso, tanto é que o adversário não finalizou nenhuma bola no gol. E a dificuldade que a gente estava tendo tem a ver com a postura do Novo Iguaçu, que muitas vezes descia um extremo, fazia uma linha de cinco, e a gente estava encontrando um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, a gente criou boas oportunidades. A gente não conseguiu ser efetivo até o lance do gol do Jair, que foi mais uma situação. O Nene é um jogador, como eu disse, que tem uma capacidade de desequilíbrio grande, assim como é o Alex também. Eles têm características um pouco diferentes. E aí cabe a mim ter sabedoria para tentar usar essas características quando eu entender que elas podem ter mais valia em função do adversário, do momento de jogo, de tudo mais. O que eu quero reforçar é que são dois jogadores que complementam o elenco, eles não são atagônicos, eles não me trazem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, eles me trazem soluções. E aí é o meu papel saber usar a solução adequada para o problema adequado. Boa noite, Gabi Néria e Duda Ribeiro, da FNP Esportes. E parabéns por mais uma vitória. Está linda aqui em Brasília hoje. Bom, o segundo gol saiu de uma bela jogada do Alex Teixeira, que está se destacando. E é nítido o entronamento que ele tem com o PEC. Já é o segundo jogo consecutivo que ele dá, uma assistência para o Camisa 11. Eu queria saber se usar os dois juntos e mais próximos em campo pode ser uma arma para os próximos clássicos que vêm para frente, contra o Fluminense e o Botafogo. Olha, eu acho que mais do que a situação do Alex Coupec, ou do Nenê Coupec, ou enfim, eu acho que a gente fez uma partida com um nível muito bom, criando um grande número de oportunidades. Eu acho que o resultado final, o placar, não reflete aquilo que a gente gerou de volume. A gente entrou pelo corredor direito, entrou pelo corredor esquerdo, entrou por dentro, teve várias situações de gol. E é isso que me deixa satisfeito, que a gente consiga ter alternância, consiga ter variações, consiga não ter um lado especialmente mais forte do que o outro. E os dois podem jogar juntos, como pode eventualmente optar por começar com um, em detrimento do outro, enfim. Como eu disse, eles me trazem soluções, e o meu papel é ter a sabedoria para buscar a solução para aquele problema concreto. Gabriel Moreira, do Porto da Metrópolis, parabéns pela vitória mais uma vez, a gente viu que desde a chegada do Vasco de Brasília, você foi muito calorão, desde a chegada do hotel até o ativo final. Você sabe a importância do Vasco jogar fora do Rio de Janeiro, especialmente hoje aqui no Brasil? Olha, eu acho que a recepção foi espetacular, fantástica. O ambiente do estádio, o clima, a festa que a torcida promoveu, para nós é motivo de satisfação, de orgulho, é um estímulo a mais para a gente vir e procurar retribuir fazendo um grande jogo, que foi o que a gente procurou fazer. Para mim, em especial, é muito bom ver a festa e a grandeza dessa torcida enorme, eu fico muito satisfeito e feliz. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Eu vi que no primeiro tempo você pedia para que a linha defensiva do Vasco subisse um pouco mais. Acho que foi uma das orientações que você pediu ali, mais ou menos, no intervalo do primeiro tempo. É aquele exemplo técnico que o Cariola tem. E no segundo tempo isso pareceu funcionando melhor, principalmente depois do Jair, eu acho que se sente mais confortável. Mas é um pouco isso. O estratégia do Vasco é pressionar em cima, quando a gente tem visto o jogo ali, é pressionar em cima e cada vez menos deixar o adversário atacar, é mais ou menos por aí, É... é por aí. A ideia é não deixar o adversário confortável, né? Basicamente você tem duas formas de atuar. Uma é esperar o erro do adversário, a outra é forçar o erro. E dentro dessa questão de forçar o erro do adversário, você também tem diferentes soluções ou diferentes estratégias, né? Você pode condicionar a saída por um lado ou por outro, você pode marcar mais em cima ainda, sendo mais agressivo, enfim. Tem diversas estratégias e soluções. Nesse primeiro momento a gente tem procurado ter essa postura intensa, agressiva, não deixar nunca o adversário cômodo pra criar. E pra isso é importante que não só a linha defensiva também esteja próxima ali na frente, mas como o bloco todo possa andar junto, possa andar próximo, isso facilita com que você tenha coberturas próximas e eventualmente seu adversário acaba escapando de um jogador e ele acaba caindo em uma cobertura de outro. Eu acho que em linhas gerais é isso. Parabéns, boa noite. No domingo tem clássico com o Fluminense. Primeiro clássico do Vasco nessa temporada. Eu também, à frente do clube. O Vasco vem com duas vitórias, é um momento importante na tabela porque ele está procurando os líderes e por outro lado o Fluminense do Fernando Diniz ainda está se encontrando, né? E por isso você falava justamente sobre isso, sobre esse duelo com o Fluminense do Fernando Diniz e o seu primeiro clássico que você está chegando para a sua partida e o Fluminense do Vasco na tabela com um pouco desatentado para o líder. Olha, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Eu só vou me permitir discordar um pouquinho de você porque quem está se encontrando, quem está buscando, quem está formando o elenco ainda é o Vasco dada todas as mudanças que a gente fez, né? De uma temporada para outra, ainda observando os meninos, hoje teve a estreia de mais um garoto, que foi o Barros. Então a gente está nesse processo ainda. Eu acho que é um desafio importante que a gente tem no domingo, a gente tem, além da viagem de vir para cá alguns dias a menos de recuperação, então acho que isso é um fator que também pode ter um peso. Mas a ideia é que a gente possa fazer um grande jogo no domingo, que a gente possa ser bastante competitivo e buscar a vitória que é o nosso desejo. Bom dia, boa noite. Gustavo Schott, da RKTV Brasília. Bem-vindo à Brasília. Pegando até de grossa essa sua resposta, justamente da reformulação que o Vasco vem passando, já teve vitória por placar mais elástico, mas você acredita que talvez essa tenha sido a partida mais consolidada da equipe, que já está dando sinais de um amadurecimento? Olha, eu prefiro dizer que a gente tem apresentado uma regularidade de rendimento nos últimos jogos que me deixa satisfeito, especialmente nos últimos dois. Eu não quero firmar que essa tenha sido a melhor ou não, porque os adversários são diferentes e condicionam a sua forma de jogar um pouco mais diferente. Então, em relação ao Rezende, a gente teve que adotar uma estratégia, em especial pela forma deles logarem. O Nova Iguaçu tinha outra maneira de atuar, a gente mudou algumas nuances e eu acho que a gente fez das duas maneiras com sucesso. Conseguiu imprimir sucesso nas duas formas, nas duas leituras que a gente fez. Então, eu acho que a gente vem de dois jogos com um rendimento muito bom. E é isso que eu tenho que buscar nesse primeiro momento, é uma consistência de rendimento. Claro que o resultado é importante, mas se a gente conseguir manter consistência de rendimento, ou a gente vai conseguir atingir uma consistência de resultados também. Eu sou o Barbieri, muito boa noite, primeiramente, parabéns pela vitória. O Vasco vende duas vitórias muito boas, né? E eu queria saber se o senhor está satisfeito com o Vasco, hoje, ou precisa melhorar algum setor? Bom, boa noite. Eu estou feliz, não satisfeito. Eu acho que a gente ainda tem uma temporada inteira pela frente, a gente sabe que precisa ainda elevar ainda mais o nível, precisa ajustar muitas coisas, precisa ainda terminar esse processo de reformulação, de montagem do elenco. Eu acho que esses resultados, ou esse rendimento, avalizam a gente ter convicção de que a gente está no caminho certo, e é isso, não mais do que isso, a gente precisa continuar se desenvolvendo, melhorando, construindo, e se aprimorando cada vez mais, porque a expectativa é de que a gente possa fazer uma grande temporada. M**** 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 Obrigado.